Essa é a nossa missão aqui, evoluir. Muitas pessoas estão preocupadas com missão de vida, mas a nossa primeira missão é com nós. Então, sendo a tua missão com você mesmo, a tua primeira missão é cuidar das dores, tratar as dores que você tem em relação a você mesma. Lá nas tuas crenças de identidade, como eu não sou boa o bastante, eu não consigo, eu tenho medo. Pais críticos, pais que proibiam, pais que tinham medo. Que era aquilo que eles tinham pra dar. Então, você tem que evoluir. E aí você trata e cura essas dores na tua identidade, e aí você prospera. Porque não adianta você ter, querer ter, pra se sentir bem, pra se sentir feliz. Não, você tem que ser. E o ser tá na tua identidade. O ser tá na cura da tua sombra, da tua identidade. Nas crenças, no que você ouviu, no que você viu, no que você sentiu. Porque isso cria, quando você sente, você tá programando as tuas células. Aquilo que você tá sentindo, você se vicia. O famoso vício emocional. As tuas células ficam viciadas em se sentir tristeza. As tuas células ficam viciadas em se sentir fracassada. As tuas células ficam viciadas em se vitimizar. Na tristeza, no rancor, na mágoa. E você tem que sair disso. E isso é limpar a sombra. Porque senão você tá criando a vida que você não quer, né? Então, a prosperidade acontece, ela vai acontecer na tua vida? Grava bem isso. Quando você curar a sombra na tua identidade. Não adianta saber tudo sobre crenças de dinheiro. Não adianta você querer um carro novo, uma roupa nova, um batom novo, um sapato novo, seja lá o que for. Não adianta. Por que que não adianta? Porque enquanto você não curar a tua identidade, nada vai mudar. Enquanto você não olhar para as tuas crenças de identidade, para a tua sombra ali, tu vai levar a vida... Pode até ganhar dinheiro, mas vai ser com dificuldade. Vai ser sempre com dor. Não vai ser com alegria. Não vai ser com gratidão. Sabe? A vida se torna um peso. Se torna um fardo a ser carregado. Então, é na tua identidade. E entenda. A tua missão de vida, a tua missão grave, não é olhar lá fora. A tua missão de vida não é cuidar os outros. O meu propósito aqui é te ajudar. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho com as mandalas aqui no canal. Esse é o meu propósito. Mas não é a minha missão. A minha primeira missão é comigo. A minha primeira missão é cuidar das minhas dores. Curar as minhas dores. Curar a minha sombra. Me harmonizar com as pessoas que estão ao meu redor. Com a minha família. Com meus entes queridos. E me harmonizar com eles não é aceitar tudo o que eles querem. E não é julgar nem criticar. É me harmonizar. Isso é a minha missão. E a partir do momento que você cura essas dores, quando você se harmoniza com as pessoas ao teu redor, quando você cura a tua sombra, aí você consegue viver o teu propósito. Seja lá qual for o teu propósito. Ah, eu não sei qual é o meu propósito. Não sabe porque não tem clareza. Não sabe porque não curou o que tinha que ser curado. Faz sentido para vocês? Tem que curar. Tem que curar. Às vezes é difícil olhar para uma dor. Eu sei. Quanto é difícil assumir que você é controlador. Quanto é difícil assumir que eu sou crítico. Quanto é difícil assumir que eu sou arrogante. Quanto é difícil assumir que eu quero controlar todo mundo. Ou que eu me sinto sozinho. Ou que eu tenho medo. Ou que eu tenho mágoa. Ou que aquele fulano lá fez uma coisa para mim e eu tenho mágoa dele até hoje. Mas eu digo para todo mundo que eu não tenho. Eu sei que é difícil. E quem tem dor quer sair rápido da dor. Só que para sair rápido da dor, tem que limpar a sombra. E se você limpa essa sombra. E eu ensino através das mandalas a limpar a sombra. Você transforma completamente a tua vida. Então...